Hello everybody, tudo bem com você? Eu espero que sim, meu nome é Luara e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, hoje pra mim é um dia muito especial, por quê? Eu estou indo pra Disney, eu ia pra Disney ontem, só que eu não consegui reserva de hotel Então como eu moro a 2 horas e 40 minutos da Disney, eu estou indo hoje pra entrar no parque hoje Então eu estou muito animada, estou muito feliz, eu vou gravar tudo lá pra vocês Não vai ser um vídeo muito longo, até porque vai ser só um dia, eu só estou indo lá mesmo pra se divertir um pouco Pra comemorar o meu aniversário, que foi na semana passada, então eu ganhei de presente, então né, vamos aproveitar E eu vou gravar pra vocês, mas quando eu for numa viagem um pouco mais demorada, que vai ser bem mais legal lá na Disney Eu vou fazer um daily vlog pra vocês, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho, vou aproveitar pra me divertir E não pode faltar né, porque olha aqui, tá vendo isso aqui? Pra gente ficar bem animado E depois eu mostro a roupa pra vocês, como que eu estou Gente, eu estou bem simples, eu não quis ir de tênis, tênis é bem confortável, mas eu quis ir de rasteirinha Eu vim com uma jardineirinha, que eu comprei no Walmart por 13 dólares E uma camisa da Disney, que é da Hakuna Matata, sabe? Enfim, estou muito animada Meu amigo tá indo junto, a gente tá indo só pra fazer um bate-volta Então é isso, e é isso, e é isso Pra mim poder se maquiar aqui, dentro do carro mesmo Olha como é que tá aqui atrás, tudo preparado Minha mala dos equipamentos de foto da Canon Aqui tá a bagunça, umas comidinhas ali A minha orelhinha da Disney ali Então é isso gente, basicamente é isso Se maquiar no carro e faz isso aqui Gente, eu não tô encontrando as coisas Porque tá dentro dessa budega aqui, dessa bolsa Então eu derrubei tudo aqui no chão, meu amigo Tá falando que eu sou louca Louca não, eu sou prática, né? Gente, então eu me maquiei aqui no carro Ai, tá tremendo E eu fiquei assim, ó É o antes e o depois Espero que vocês aprovem Eu me maquiei sozinha Eu não sou tão boa em maquiagem Eu não sei me maquiar tão bem Mas sei lá, eu fiz o básico que eu pude Gostei, ficou legal Agora tô chegando na Disney Gente, agora nós vamos pagar O pedágio Tá vendo? Quanto? 11,30 Gente, cheguei Uhul A felicidade tá como? Animada Animada Cheguei Cheguei Tô feliz, feliz, feliz Cheguei Cheguei Mágico Mundo das Maravilhas Gente, tá vendo essa placa roxa ali, ó? Deixa eu puxar de perto Aqui, ó Ela vai mostrando Tipo assim Os parques que vai ter nessa direção Porque o complexo da Disney é muito grande, sabe? Então Não tem erro Vai mostrando os parques que tem nessa linha Olha que legal os ônibus da Disney Que pega a galera no hotel e tal Entendeu? Pessoas que tá de turismo Que não vive aqui Ai, que barato Gente Meu amigo fala espanhol Meu amigo fala espanhol Aí ele falou em inglês Que ele quer fazer cocô Que o cocô dele tá vindo Aí ele falou Meu popô come Gente Meu amigo falou em Meu amigo falou em inglês Meu popô Meu popô come Tipo assim Meu popô tá vindo Ele falou errado Mas foi engraçado Ele falou Meu popô come Chegamos, gente Aqui na Disney Chegamos, nada Chegamos sim Um minuto Isso é chegar, não é? Vai, como eu me dou um desse? Não vai, hein? E aí E aí Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que legal. Eu vou logo seguir, eu vou logo seguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é muito legal.